A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Leve sabor de fumaça, com taninhos fortes, certamente assangriá-lo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mestre Fabrício, estou decepcionada. Mas, Vossa Excelência, eu... Estás a um passo de perder a cabeça. Conta a verdade para poder mantê-la. Eu... Eu... Admito... Vendi um... Barril... De sangue real. Imploro que me perdoe. Por que fizeste isso? Não pude resistir. O dinheiro que me ofereceram era muito. Eu cedi. O que eu ofereço não basta? Eu queria comprar a propriedade da minha família de volta. Afinal, aqui nada é meu. Tem um teto sobre minha cabeça, comida. Mas o que é um nobre sem as suas terras? Eu contarei tudo, se concordar em ter piedade. Para quem vendeu o vinho? Há algumas semanas no Faizão, um nobre rico me abordou. Ele dizia ser um diplomata, bem conhecido na corte. Ele sugeriu um acordo de negócios. Alguns dos seus clientes ofereciam quantias exorbitantes por até mesmo uma gota de sangue real. Ele seria o intermediário. Como se chama o homem? Ele nunca revelou isso. Era alto, com cabelos escuros e falava com um sotaque estrangeiro. Dizia ter vindo de Sintra. Não tenho nenhum aristocrata de Sintra na corte. Achou mesmo que ninguém descobriria? Fui um tolo, muito tolo. Eu lhe imploro, Vossa Excelência, me perdoe. E o vinho? Como você o entregou? Nos encontramos no escuro das ruínas do Forte Astre. Cerca de uma dúzia de homens vieram coletá-lo. Homens armados, do tipo que cheiram a problemas. Eu tinha levado o barril para lá. Eles o colocaram no carrinho. E cada um seguiu o seu caminho. Só isso? Foi a última vez que os viu? Eles... digo, alguns dias atrás chegou um mensageiro. Ele disse que queria comprar outro barril. E, bem, eu o preparei. Estou com ele pronto para entregar. É o suficiente. Sabemos tudo o que precisamos. Vossa Excelência, eu imploro piedade. Saia da minha frente. Capitão, ordena aos teus homens que levem o Mestre Fabrício para a prisão. Ele deve responder pelo seu crime de alta traição. E agora, bruxo? Preparamos uma armadilha. Preciso pegar os ladrões de vinho. O nobre de Sintra pode ser o chantagista. O próximo carregamento, eu o levarei a Forte Astre. Damien e os seus soldados podem me dar cobertura. Desta vez, concordo com você. Faremos como disse. Avise quando estiver pronto. Não vejo razão para esperar. Vamos indo. Partimos agora. Posicione-se antes de chegar. Você leva o carrinho e nos encontra lá. Está bem. Quando a entrega começar, esperem o meu sinal. Desculpa. Relaxe. Agora. Esperaremos. Nosso favorito vinicultor. Não é ele. Não é ele. Não é ele. Desculpa. Não é ele. Desculpa. É. Não é ele. Chega! Chega! Não, 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 não. Chega! É impressão minha ou concordamos que você esperaria o meu sinal? Esse era o plano, mas... Ótimo disparo. Que bom que reagiu. Não sei como isso teria terminado caso contrário. Ao seu dispor, foi uma boa luta. Conseguimos capturar um dos patifes. Vamos fazer algumas perguntas. Venha. Bruxo, um instante. Eu estava errado sobre você. Bom, não tinha motivo para confiar em mim e eu não fiz muito para mudar isso. É verdade. Você não é o homem mais agradável. Seja como for, veja o esforço que faz e prezo isso. Vamos até Vossa Excelência. Ela aguarda por perto. Espera. Ela aqui? Espero que não tenhas pensado que eu deixaria isto a ti só. Especialmente quando cada hora pode fazer a diferença. Esse teu prisioneiro, traga-o até mim. Devemos fazer algumas perguntas. Capitão, faça as honras. Quem o enviou? O nome dele é cão. Dizem que ele comeu a sua mãe. Mais uma vez, quem o enviou? O amante da sua avó é o que dizem. Espera. Se ele não deseja falar, não precisa fazê-lo. Posso dar vários outros jeitos para torná-lo útil. Tenho certeza que o bruxo precisará de uma isca para atrair a Fera de Boclér. O quê? Claro. Acabei de ficar sem. Nesse caso, ele é todo teu. Capitão, peça que seus homens me consigam uma corda do tipo que não arrebenta quando pendurarmos este homem em uma árvore. Corda? Iscaviva. É ótimo para monstros se eles sentirem o cheiro do sangue. Mas eu cuido disso. O quê? Não. Caramba, não. Não, não deixe ele. Pare de gritar. Poupe suas forças. Vai ser uma noite longa. Não, não deixe ele. Eu falo. Os barris, para onde ia levá-los? Não sei. Capitão, acho que preciso da corda mesmo. Eu realmente não sei. Hornet, o líder, só ele sabia onde ir, mas ele está bem ali, morto. Aquele ali. O primeiro barril foi para um armazém no porto, mas não sei o destino desse aqui. Falo a verdade. Eu juro, acredite em mim. Quem te contratou? Ele, ele vai me matar. Deveria estar preocupado comigo agora. Quem é ele? Ande, homem. Conte logo. O cintriano. É assim que o chamam. Nunca vi ele, mas sei que reuniu homens para esta atividade. Isso é o que dizem, que íamos trabalhar para o cintriano. Não sei mais nada. Eu juro. Levem-no embora. Joguem no calabouço. Ele aguardará pelo julgamento lá. Capitão, vamos para a cidade. Reúne os teus homens e encontra esse cintriano. Alguém mais deve tê-lo visto e saber dele. Sim, vossa excelência. Retornarei ao palácio logo que descobrirá-lo. Não retornarei ao palácio. Nossa missão ainda não está concluída. O bruxo e eu o aguardaremos no posto da guarda próximo ao porto. Vamos para a cidade. Ele está atrasado. Relaxe. Ele virá. Há algo que eu gostaria de saber. Como podes ficar tão calmo, tão frio? É efeito colateral das mutações. Nós, bruxos, raramente ficamos nervosos. E se algo tiver acontecido a ele? O capitão parece ser do tipo que sabe cuidar de si mesmo. Talvez ele saiba, mas esse cintriano parece não ser um bandido comum. Ele conseguiu roubar vinho do calde debaixo dos narizes dos meus guardas. Só ficamos sabendo por uma coincidência. E foi ele que especificou as vítimas para o vampiro. deve ser muito confiante para chantagear um monstro desses. Ainda não sei se esse cintriano está por trás do sequestro e da chantagem. Pode ter feito apenas o roubo do vinho. Mesmo assim, ele vendeu o vinho aos chantageistas. E, ao meu ver, isso o torna um cúmplice. Preciso encontrar o cintriano, seja ele responsável pelos assassinatos ou não. Mesmo que não seja culpa dele, ele ainda pode saber quem é o nosso chantageista. Além do mais, uma coisa é saber quem ordenou os assassinatos. Saber o motivo é outra coisa totalmente diferente e importante. Tem alguém vindo. Capitão, por que a demora? Esperávamos que chegasse a horas. Esse cintriano não age só. Estamos lutando contra uma organização, não um homem. Bandidos nos atacaram e não foi uma força pequena. Um dos meus rapazes quebrou um braço, outro estourou um joelho. Mancará o resto da vida. E dizem por aí que há uma bela recompensa pela sua cabeça, Geralt. Estou acostumado. Não é a primeira vez que sou caçado. Precisa ser sempre... Agora... O armazém no porto para onde o vinho foi levado. Nós o identificamos e descobrimos quem o alugou. Isso foi coisa de um pedinte, um substituto. Nós o encontramos. Ele admitiu tudo. Um homem o pagara para assinar o aluguel. Ele o conheceu pedindo esmolas do lado de fora do faizão. Lá, o destino nos deu uma mão. Uma atendente lembrou ter derramado vinho em um nobre que falava com sotaque de cintra. Como ele era? A descrição dela não foi útil. Bonito e com barba. Pode ser qualquer um. Mas ela lembrou também da sua acompanhante, pois a reconheceu. Ao lado do cintriano estava Cecília Belante. A cantora? Ouvi falar dela. Dizem que ela é muito talentosa. Ela mesmo. Fomos até a casa dela imediatamente. Cecília não estava lá, mas interrogamos seus empregados. Uma empregada disse que Cecília deve encontrar o Cavaleiro de Sintra esta noite. Ela o convidou para uma recepção no Mandrágora. O Mandrágora? O que é isso? Um clube. Uma afiliação de artistas locais, pintores, escultores, trovadores e dançarinos. Nunca ouvi falar. Eles emanam uma aura mística. Acho que conscientemente, como uma cabala exclusiva de elites artísticas, de vez em quando fazem encontros. Somente os patronos ricos são convidados. Todos chegam com máscaras elaboradas e bebem e flertam. Precisamos pegar o cintriano. Parece que temos que ir a esse encontro. Você leu meus pensamentos, bruxo. Reunirei os meus homens. Cercaremos o estabelecimento. Nenhum rato passará por nós. Isso está fora de cogitação. Se o cintriano tiver mesmo homens pela cidade, ele descobrirá e fugirá novamente. A duquesa tem razão. Precisamos ter cautela. Melhor ir até lá e se misturar aos demais. É exatamente o que faremos. Nós, Vossa Excelência? Geralt e eu. Nesse tipo de companhia, o bruxo precisará da minha ajuda. Onde será realizado o evento? O Mandrágora sempre se reúne no mesmo local. Uma residência na Cidade Alta. É um distrito muito elegante. Geralt precisa vestir um traje adequado. Nos encontraremos na Cidade Alta, no Beco do Charlatão. A Cidade Alta. Tem que dobrar as patrulhas. Serv Havix de Catecórdia. Tenho um conselho para vocês. Se não tiveram a razão de viver, viva para evitar os outros. A Cidade Alta é um prêmio pela cabeça do Teoranjo e peguem eles! Não pareciam ser daqui. Damien tem razão. Sou um homem caçado. Eu te amo. Uma saudação ao vencedor do torneio. A Cidade Alta é um prêmio pela cabeça do Teoranjo e peguem eles! Não pareciam ser daqui. Não pareciam ser daqui. Não pareciam ser daqui. Não pareciam ser daqui. Sacré bleu. Que atrocidade. Você vem do norte. Isso está dolorosamente claro. Desculpa. Como é? Não tem desculpa. Há, no entanto, a necessidade de refrescar seu visual. Meu salão está aberto. Por favor, entre. Piadinhas à parte, vejamos o que você tem no seu guarda-roupas. Estou mais do que disposto, senhor. Obrigado. Isso é tudo que eu preciso agora. Sempre ao seu dispor, senhor. Saia do meu caminho. Bela melodia. Agora, vem, ela sai, e repetir a dor. É o mal dos homens e está de volta. Impedível! Tarde. E por que isso não me surpreende? Ora, ora. Não esperava que tivesses tanta noção de moda. Nada mal. Não és um artista em exceção, claro, mas... Só mais um detalhe. Toma, coloca... Uma máscara? Todos que participam dos encontros numa andrágora vestem uma. Se estiveres com uma, ninguém pergunta quem tu és. Alguma ideia de por que usam máscaras? Provavelmente porque acham que seja muito romântico e misterioso. A verdade é bem mais simples. Dessa maneira, não se pode saber qual o aristocrata bêbado que anda beliscando as artistas. Como encontramos o Cintriano? O importante é não espantá-lo. Precisamos achar primeiro a parceira, Cecília. Gera menos suspeita. Logo que a encontrarmos, o encontraremos. Principalmente porque ele deve estar esperando por nós. Como assim? Encontrei alguns bandidos na cidade que sabiam quem eu era e me procuravam. Sim, tens razão. Devemos proceder com cautela. Venha, é a nossa vez. Madame, Messie, é um prazer extraordinário recebê-los aqui no Mandrágora. Esta noite, recomendo que dirigem a sua atenção às apresentações preparadas pelos artistas da nossa comunidade. Conte-nos sobre essas apresentações. Esta noite, o Mandrágora tem a honra de apresentar três exibições artísticas soberbas. A primeira foi um concerto de Cecília Beland, a cantora cuja voz, se fosse pedra, seria um diamante. Infelizmente, Mademoiselle Cecília já cantou. Que lástima. Adoraríamos tê-la ouvido cantar. Com sorte, ainda estão em tempo de ver o grande Caleste, o mestre de ilusões visuais vindo da distante Ophir. Ilusões visuais? Interessante. É o terceiro artista? O terceiro e o quarto, pois são uma dupla, são os irmãos Tuven, apresentando a sua mais nova pantomima. Queríamos muito conhecer Cecília Beland. São admiradores dela? Tenho certeza que terão várias oportunidades para conversar com ela. Não deve ser fácil identificar alguém nesta multidão. Talvez possa nos ajudar a encontrá-la? Hum, não sei onde ela está agora, mas posso dar uma pista. Diga. Procure a Orquídea de Covir. Quer dizer? Cecília usa uma no cabelo. A reconhecerão facilmente pela Orquídea. Ora, ora. O Dandelion sempre se queixa que artistas são pobres como ratos. A residência não pertence a nenhum deles. Eles são convidados aqui. Oriana, ela é a proprietária. A mulher do vestido preto ali, na sacada. Achei. Ela não usa uma máscara? Não teria propósito. Todos a conhecem mesmo. Orquídea de Covir. Vamos procurar. Se encontrarmos Cecília, encontraremos o Cintriano. Não incomode. Vá, Jérô. Seja ousado. Mostre-nos o artista dentro de você. Você deverá jogar as bolas de tinta no quadro. Descubra sua alma artística. Libertar uma alma sutil de uma perda exige uma enorme decisão. Mesmo você. Você está entediado que eu talvez tenha um esforço para... Abre 5, a bebida preferida dos artistas. Cuidado, ela desce bem forte ao bebê. Eu desenvolvi uma resistência bem forte. Lance algumas bolas de tinta. Descubra sua alma artística. Não perturbe. Show, show. É a flor certa. Claro que é. Uma orquídea de Covir. Dá o contraste correto ao rosto dela. Preciso falar com a sua modelo. Só levarei um instante. Comigo? Fique parada. Pode falar. Mas pelo amor, não se mexa. Que retrato impressionante. Conheço o estilo, o traçado. Este é Dorian Vilesse. A bela dama já ouviu falar de mim? Eu... Ouvi que a própria Ana Henrietta já quis que pintasse um retrato dela. Ah, um serviçal do palácio me escreveu uma vez. Mas, no fim, recusou os meus termos. Qual foi o problema? Quando soube que eu só pinto retratos nus, ele encerrou o contato. Disse que não ousaria ofender sua ilustre alteza com tal proposta. Sempre quis pintá-la. É uma pena. Acho... Acho que ainda terás a tua chance. Viemos aqui para conhecê-la. Conhecer? A mim? Por quê? O nobre cintriano com o qual veio. Queria falar sobre ele. Nobre cintriano? Ah! Devem pensar que eu sou a Cecília. A Orquídea me confundiu. Eu disse para não se mexer. Quando terminou a apresentação, Cecília jogou a flor na plateia. Eu a peguei. Mas eu vi o nobre. Gostaria de falar com ele. Como ele era? Como muitos aqui. Alto, misterioso, mascarado. Sabe onde ele pode estar agora? Eles trocaram um presente. Uma caixa em forma de coração. Depois eles foram juntos para as mesas de bebidas. Perdão, madame, messie. Não consigo trabalhar assim. Precisam sair. Agora! Agora! Um artista dorme em cada um de nós. Venha! Joga umas bolas de tinta! A forma existe desde o princípio do matérico. Vem a esse céu. Outra alma ainda deseja expressar seu lado criativo. Ora, ora. Esplêndido. O céu de Tusei entra de uma doença. Ou um medo internalizado terrível de intimidade. Eu entendi. É um sans-returno. Não é um cenário, seu plebeu. É uma manifestação da alma do homem. Caso você se canse destas coisas, pois te estimam. Neóbio representa a transgressão em sua forma mais pura. Lua verde, exuberante como os campos divinos. As vias! E a unida! A composição toda forma. Sim. Definitivamente é uma obra prima. Eu me enriquei! Eu me enriquei! Eu me enriquei esta escultura o sofrimento da perna. Ela representa os problemas do mundo. Carta de amor escrita em um guarda-namo. Veja. Eu me enriquei esta recepção. Ah, meu amor. Meu raio de sol que atravessa o firmamento da minha vida. Lixo que ergas. A glória é apenas a sombra de deliberações acerca da natureza da existência. Ela é irrelevante. O verdadeiro significado... Uma caixa em forma de coração vazia. Cecília deve tê-la deixado para trás. Parece que continha um frasco de perfume. Imagino que seja um presente do Cintriano. O cheiro ainda está no ar. Vamos segui-lo. Alguém deixou o Anahud. Parece com o do Dandelion. O dele estava arranhado. Bateu nele com ele uma vez. Olha o mago! A porta que está lançando feitiços. É. Veremos. Ah, que belo! Não é uma ilusão comum. O sujeito é um verdadeiro artista. Aham. Impressionante. Coração regogiça. De beleza esplêndida. Veja, lanternas. Dizem que soltá-las traz boa sorte. Certo. Certo. Vamos tentar. Nunca suspeitei que tu acreditasses nessas coisas. Elas estão iguais. Música. 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 Desculpe, apenas artistas do Mandrágora permitidos. Venha, devemos ponderar sobre o que fazer. Eu, eu reconheceria esta voz em qualquer lugar. Você, você deve estar me confundindo com outra pessoa. Eu servi quinze anos no palácio. Sua Excelência, eu não te confundiria com ninguém. Não tão alto. Estamos incógnitos. Assuntos de estado. Sim, Sua Excelência. Como posso servir? Espero que possamos contar com sua descrição. Mas é claro, serei tão silencioso quanto um túmulo. Procuro por Cecília Belante. Viu ela? Ela está no vestiário dela. Foi lá com o nobre. Eles claramente se sentiam atraídos um pelo outro. Qual era a aparência do homem? Alto, ombros largos. Uma barba negra saindo por baixo de sua máscara. E ele falava com um sotaque estrangeiro. Uma fala lenta. Deve ser ele. Precisamos ir para o vestiário. Rápido. Sim, Sua Excelência. Eu os levo. Não. Fique aqui. Se alguém tentar fugir, você impede. Entendido. Rápido. Para cima. Aquela... Aquela deve ser Cecília. Sem pulso. Chegamos tarde. Ele... Cortou a garganta dela. O bruto. Ele não saiu pela porta. O guarda teria visto. Ainda pode estar por aqui. Tu precisas encontrá-lo antes que machuque mais alguém. Eu alertarei Orianna imediatamente. Ela deve encerrar este evento. Não devíamos nos separar. Geralt, eu ficarei bem. Vá atrás daquele bandido. Eu buscarei ajuda. Ele a matou. Depois saiu pela sacada. Marca de mão com sangue. É dele. Derrubou a porta. Fez uma plataforma. Esperto. Deve ser bem forte também. Quebrou o vaso de flores ao mexer na porta e pisou no solo. Pegadas. Feitas por botas sujas. Deve ter subido essa escada. Ainda pode estar aqui. Preciso ficar alerta. Espelho quebrado. Alguém bateu contra ele e depois caiu no chão. Manchas de sangue. Caixa de joias. Fechadura arrebentada. Arrombada provavelmente. Elos de corrente arrebentada. A joia devia estar ali. Pedra preciosa. Marca de dedo em sangue. O ladrão queria isso. Só pode ser. Corrente pequena perto dela. Um colar arrebentado. Parece que houve uma briga. Candeiro está amassado. Machado com sangue. Alguém tentou pegá-lo. Sangue no batente da janela. Alguém tentou escalar? Caiu? Parece valer muito. Mas não é a razão de eu estar aqui. Tinteiro vazio, derrubado, virado em direção ao quarto. Quadro cortado. Alguém usou uma faca na pintura, parece. Faca de caça. A rica mente ornada. Usada durante a luta, provavelmente. A joia estava na caixa, parece. Cintriano tentou roubar, mas... Alguém atrapalhou. Eles brigaram, lutaram, isso está claro. Acabou com um deles caindo da janela. A queda deveria ter matado. A joia ainda está aqui. Então o Cintriano deve ser quem caiu. Então este é o caçador? Um bruxo, sim? De fato é ele. Encontramos o corpo juntos. Então ele perseguiu o assassino. E acabou aqui, mas encontrei apenas evidência de uma luta. Parece que o Cintriano matou sua última vítima. Finalmente falhou dessa vez. Pena que foi tarde demais para Cecila. Pobre garota. Sempre falei que ela escolhia mal os homens. Mas nunca suspeitei que ela poderia chegar com um assassino. alertarei os funcionários. Eles devem cuidar do corpo dela imediatamente. Enquanto isso, devemos sentar. Contarei tudo a vocês em detalhes. Eu peguei no ato, tentando roubar, vasculhando minhas coisas. Então o que fizeste? Chamaste os guardas? Não havia tempo. Temi que ele tentaria escapar. Me recusei a dar a ele essa chance. Ele estava de costas para mim. Então ataquei. Ele bateu a cabeça em um quadro enquanto brigávamos. Ele estava sangrando, atordoado. E então sacou uma faca. Tudo aconteceu muito rápido depois. Eu derrubei a arma da mão dele e o empurrei forte. Ele... Caiu da janela. Exato. Não é muito sábio puxar briga com um ladrão armado. Por quê? Porque sou uma mulher? Em um vestido ao invés de armadura? Eu sei cuidar de mim mesma, lhe garanto. Um grampo de cabelo parece um mero ornamento. Mas enfiado em um olho é tão efetivo quanto uma faca. Afirma que o homem tentava te roubar quando você entrou no quarto? Sim. Ele estava em minha penteadeira, mexendo em minhas joias. Aham. Depois disso eu não sei. Peguei isso enquanto vasculhava. Ora, este é o coração de Tocent. Oriana, onde conseguiste esta joia? Eu comprei. Muitos anos atrás. De uma jovem moça. A joia parece importante. Por quê? O coração é uma herança. Ele pertenceu à minha família por anos. E então desapareceu. Pensei que jamais recuperaríamos ele. Parece que alguém estava bem determinado a encontrá-lo. O ladrão deixou a mala de ferramentas para trás. Encontrei isso dentro. Veja. O coração de Tosan. Representação bem fiel. O cintriano estava trabalhando para alguém. Recebeu instruções bem claras do que procurar. Então, não é ele que procuramos, mas seu empregador. E esta é a única evidência que encontramos? Também encontrei a arma que ele usou para atacar Oriana. Faca de caça. Para esfolar. Tem um emblema no punho dela. Este brasão é usado pelos lords de Duntini. O mestre atual do castelo é apaixonado por caça. Seria a nossa próxima pista? Duntine. Lembro do lugar. Ruína abandonada alguns anos atrás. Mais recentemente, o último herdeiro da família, Roderick, retornou para seu trono e restaurou o castelo. Sabe mais alguma coisa sobre este Roderick? O avô dele era conselheiro da rainha Demartha. A família recebeu aquelas terras como pagamento por seu serviço. Roderick é um tanto recluso. Ele evita a sociedade e prefere a companhia de um grupo pequeno de cavaleiros. Embora o termo seja impreciso, pois parece mais vândalos com brasões em seus escudos. Oriana, tudo o que foi discutido aqui, espero que mantenha segredo. Conto com isso, na verdade. Se espalharem que ele falhou em tentar roubar a joia, o empregador pode fugir. Precisamos seguir com cautela. Descrição serve ao interesse de todos. Não perguntarei sobre o que se trata, assim como espero não ser incomodada sobre isso novamente. Me desculpe. Madame Oriana, podemos conversar? Deem-me licença por um momento. Oriana. O que acha dela? Poucos me deixam sem jeito. Mas na presença dela eu sinto ansiedade, desconforto. O desenho é do mesmo papel onde os nomes das vítimas foram escritos. Desenhado com a mesma tinta também. Parece trabalho do chantageador. Que era não só responsável pelos assassinatos da fera, mas também roubou o sangrial e buscava roubar o coração de Toulsaint. Veja. O vinho, a joia. Ambos ligados a você, intrinsecamente. Coincidência? Não é algo que estou disposto a acreditar. Me preocupo com uma coisa. Que no fim deste esquema, o plano pode acabar em uma tentativa de assassinato contra você. Pode... Pode ser algo totalmente diferente. Minha irmã Siana pode estar entre os conspiradores. Ela deixou a corte quando éramos crianças. Meus pais a baniram do educado. Não a vi desde então. Acredita que sua irmã esteja envolvida? Por quê? Sabe, eu me lembro dela sempre sendo meio possessiva. Sempre tendo ciúme se eu tivesse algo que ela não tinha. Falam que isso é normal em irmãs. E validade. Verdade. Creio que recebi o que merecia. Há vezes em que sinto muita falta dela. O vinho, seu roubo, foi a primeira pista. Isso é muito o jeito dela. Ela sempre gostou de roubar os meus brinquedos. Mas eu tive quase certeza quando vi o coração de Tocente. Siana recebeu de nosso pai como presente. Na época, meus pais a consideravam nada mais que uma garotinha mal comportada. Alguém queria um pouco do meu vinho. Então esse mesmo alguém mandou roubar a joia da família. Ou recuperá-la. Foi minha irmã. Tem que ser. Uma princesa caída satisfazendo seus caprichos. Indo atrás de luxos perdidos. Pode ser. O que sua irmã fez para ser banida? Siana era... Amaldiçoada. Seus pais brigaram com algum mago. Não. Ela nasceu em um momento inoportuno. Dizem que ela foi tocada pela maldição do Sol Negro. Gerald, é verdade? Um indivíduo pode ser maligno por ter nascido na fase lunar errada? Pode ser o caso. Pode também ser por serem tratados como lebrosos desde o nascimento. Isolados, cutucados, rejeitados. Não deve ter sido fácil para Siana. Ela... Ela estava com raiva do mundo todo. Ela se sentia inferior, sentia dor. Embora mascarasse com confiança. Arrogância até. Ela podia ser cruel às vezes. Me lembro de uma situação. Ela convenceu Cédric de Colbert que conseguia ver o futuro em sonhos. Nós éramos crianças e o irmão de Cédric estava apaixonado por mim. Era algo inocente e infantil. Siana sabia disso. Então ela contou para Cédric um sonho que teve. No qual ele morria. Nas mãos do próprio irmão. Cédric roubou a espada do próprio pai e matou o irmão. Ela destruiu duas vidas com a brincadeira. Cédric está de luto até hoje. No fim, eles a forçaram a ir embora do palácio. Uma década se passou ou mais. Senti muitas saudades dela. Sua missão ganhou nova importância. Você deve ir para Duntini. E se Siana estiver lá, deve encontrá-la. Não importa o que ela fez. Ela não deve ser ferida de forma alguma. Tu deves me garantir isso. Vou encontrá-la se estiver lá. Espero que encontres. Quero muito falar com ela. De irmã para irmã. Vossa Excelência, Geralt. Eu gostaria de apresentar... Regis! Mas que surpresa! Eu não sabia que estavas em Boclér. E este é... Meu caro amigo Detlaf van der Ratten, que vem de Nazair. Estamos combinando nossos recursos para ajudar a caçada do bruxo. Ah, sim. Esplêndido. Mas por que estão aqui na casa de Oriana? Eles vieram me fazer uma visita surpresa então convidei Regis para tomar uma taça de vinho. nos conhecemos há... nos conhecemos há... eras, literalmente. Bruxo, fiquei sabendo que conhece Regis também. Até que são... amigos. São poucos os que posso confiar como confio em Regis. Espero que ele pense o mesmo. Curioso. Parece que os opostos realmente se atraem. Não se engane, minha cara. Geralt possui diversas virtudes. Ele apenas as esconde do mundo muito diligentemente. Você disse que ambos o ajudariam com seu contrato. Isso envolve a fera, imagino. Mestre Bruxo, talvez você possa satisfazer minha curiosidade. Como é enfrentar um monstro? Isso sabendo que possui apenas duas opções. Matar ou morrer? Apesar do que você possa ter ouvido, eu não ataco todo monstro que vejo com a espada em mãos. Conversar muitas vezes é suficiente. Hum, me pergunto o que um monstro teria para dizer a você. Ele poderia se desculpar. Minha nossa! Pelo que um monstro se desculparia a um bruxo? Por matar. Embora às vezes não haja escolha, quando alguém amado está em risco e requer proteção. Assim como os humanos. Coloque-os nessa situação e matarão também. Você entende isso. Deve ser a razão de você e Regis serem amigos. Se te entendo corretamente, você preferiria ajudar um monstro a matá-lo? Se possível, sim. Ou ao menos tentar. Chega de falar sobre a profissão do bruxo. Regis mencionou que tu vens de Nazair. Passei um tempo lá quando criança. Boas memórias? Foi maravilhoso. Eu fiquei positivamente encantada pela moda local. Vestidos incríveis que achei fascinantes. Creio que estamos ficando sem vinho. Eu deveria ir à adega trazer outra garrafa. Deixe-me ir. Quer ajudar, Regis? Você conhece muito mais de vinhos do que eu. Retornaremos em breve. Uma conversa excepcional, não acha? Vampiros, um bruxo e a duquesa de Tussente. Minha nossa! Muito excepcional, Regis. Queria falar com você em particular. Você é louco. Trazer Detlef aqui? Geralt, deixe-me explicar. Não. Deixe-me explicar. Ele é perigoso e você ia ficar de olho nele. Mas é precisamente isso que estou fazendo. Detlef acredita que você terá sucesso em sua tarefa. E ele não matará mais. Isso é, até ele colocar as mãos nos homens que sequestraram sua rena. Oriana, ela é realmente sua amiga. Ela é confiável. Eu a conheci anos atrás, antes de te conhecer. E antes dela vir para Boclare. Não nos vemos há... Não sei nem te dizer há quanto tempo. Mas eu te contarei sobre ela. Algum outro dia. Acho que a visita de vocês dois não é mero acaso. Seria uma grande coincidência, de fato. Mas não. Um passarinho nos contou. Escute bem. Consegui descobrir onde os chantagistas estão. Eles estão no castelo de Dantyne. Mas isso é uma bela notícia. Se eles estão lá, a rena também deve estar. A duquesa espera que eu encontre sua irmã perdida lá também. Isso é, ela pode estar envolvida. Estar por trás da chantagem. Você quer dizer que agora sua tarefa é extrair duas mulheres do castelo? Quero dizer que você não pode falar isso para a Detlef. Que deseja vingança acima de tudo. Geralt, você precisa confiar em mim. Eu tenho um jeito... Não, Regis. Não posso arriscar. Mantenha a Detlef aqui enquanto vou para Dantyne. Sozinho? Sozinho. Assim, posso garantir que nenhuma mulher acabará ferida. Espero que você saiba o que está fazendo. Certo? Cuidarei de Detlef. Boa sorte, meu amigo. Esplêndido, Detlef. Ah, sou-lhe grata por ter trazido de volta estas memórias. Voltaram. Demoraram o suficiente. Contrário do que as pessoas acreditam, escolher vinho não é nem de perto tão fácil quanto parece. Especialmente um vinho para ser servido a duas damas delicadas. Regis, galanteador como sempre. Eu lamento informar que não irei terminar esta segunda garrafa com todos. O dever chama. Sua excelência, sempre um prazer. Eu agradeço por tua ajuda. Tem sido inestimável. Gerald, poderias me acompanhar? Tu tens amigos excepcionais. Este Detlef é um homem intrigante, no mínimo. Não esperava a noite terminar assim. Eu também. Mas eu não te chamei para um passeio romântico. Eu quero garantir que tu sabes o que precisas fazer. Aham. Tenho que ir para Dantyne. Eu decidi que meus guardas irão te ajudar. Tu os encontrarás no moinho do Conde de Lacroix. Tu o encontrarás. Ele fica ao longo do rio Sanretour, perto da pousada com o Catriz. O capitão de Latour e seus homens te esperarão lá à meia-noite. Vocês atacarão o castelo juntos. Eu posso. Aquele que a Duquesa convocou. Outro assassinato pela terrível Fera. Jogiu. De Beirateirã. Acabou. Reginaldo, Dantyne está de volta. Reginaldo, Dantyne está de volta.